Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A nossa aula de hoje eu vou mostrar pra vocês esse modelinho aqui, muito lindo e fácil de fazer, tá? Ele é todo bordado, pedido de uma seguidora, tá? Espero muito que vocês gostem. Eu vou tá mudando só alguma coisa em relação ao laço. Eu fiz ele maior, tá? E fiz somente no lacinho gravatinha. Então, bora lá para o passo a passo. Pra nossa aula de hoje, a gente vai estar precisando de fita número nove, dois pedaços de fita. Cada pedaço de fita vai estar medindo 22 cm, mas você pode tá fazendo tamanho menor, tá, gente? Eu vou tá fazendo tamanho médio, tá? Porque minhas clientes sempre gostam de lacinho médio. Vamos estar precisando de pérolas pra o nosso bordado. Pérola número oito, pérola número seis, cinco e número quatro, tá? Número quatro vai estar aqui, ó. Pérola número quatro. Vamos estar precisando também de florzinha 3D. Vou tá usando essa borboleta, ó, essa borboletinha aqui enrendada. Um bico de pato. E vamos lá. Primeiro eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha florzinha 3D, tá? Ó, já aproveitei e já costurei o meu estraço, né? O estraço de costura. Vou tá usando o estraço de costura, ó. Já costurei. Certo? Agora aqui a gente vai tá pegando mais duas pétalas. Eu vou tá passando aqui a cola quente. Dá uma olhadinha se a minha cola já esquentou. Aqui eu vou tá passando a cola quente. Aí eu venho com a minha, ó, pétala. Coloco por cima. E faço isso daqui, ó. Eu dou uma emborcadinha pra que ela não fique muito aberta, ó. Tá, ó. Você segurou um pouquinho. Aí vamos pegar a nossa terceira pétala. Vou passar a cola quente. Passei. Venho com a minha florzinha, ó. E centralizo, ó. Ela abre um pouquinho. Então, a gente vai estar precisando de duas pra cada lacinho. Ó. Uma já está pronta. E essa daqui também já está pronta. Ó. Agora vamos lá pra o passo a passo do nosso laço. Então, é um laço bem simples de fazer, né, gente? É o lacinho gravadinho. Só que eu vou tá fazendo ele um pouquinho mais largo. Eu vou tá usando as duas fitas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colar uma sobre a outra. Deixando um espaço mais ou menos de um centímetro. Tá? Vocês podem tá passando a cola quente. Aliás, a cola de silicone. Ó, vocês deixam um centímetro. E vamos passar a nossa cola de silicone. Vou pegar aqui a minha cola. Se vocês quiserem, pessoal, pode tá fazendo somente com uma fita, tá? O lacinho gravadinho normal. Como eu quero que esse laço fique um pouquinho maior, então, eu vou tá usando dessa maneira, com duas fitas. Passei um pinguinho de cola. Passa pouco pra não ficar a marca de cola. Tá? Não precisa ser muito. Passa só um fiozinho, bem pouquinho. Tá, gente? Bem pouquinho mesmo. Colou. Aqui, você pode tá marcando, ó. Unindo aqui as duas pontas e marcar o meio da fita. Marquei aqui o meio da minha fita. Ó, toda marcadinha. E também, agora, a gente vai tá unindo as duas pontas. Então, é um laço bem simples de fazer. Vocês também podem tá passando a cola quente. Aliás, gente, a cola fria, né? Aqui na ponta pra unir. Ó, aqui ficou passando uma pontinha. Então, aqui vocês é só acertar com a tesoura. Acertei aqui o resto de sobra, né? Da fita com a tesoura. Aqui, a gente vai centralizar. Veio o meio da fita. E vamos alinhavar dando seis pontinhos. Eu vou começar de cima pra baixo. Então, eu vou dar o meu primeiro ponto. O segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. E o sexto. Então, vocês tentem, pessoal, dar os mesmos tamanhos de pontinho. Se vocês acharem melhor, vocês podem tá marcando até com o lápis. Tá? Pra ficar bem certinho os gominhos. Ó, tá vendo os gominhos como ficou? Tudo bem certinho. Ó. E aqui... A gente dá uma enroladinha. Finalizo aqui, ó. Dando os nós. Antes de começar o nosso bordado, eu vou tá colando a minha flor 3D. Essa partezinha aqui, ó. Que tem essa emenda aqui. Que eu usei as duas fitas. Eu vou tá usando a parte pra cima. Certo? Então, eu vou tá pegando a minha primeira flor. Vou tá colando uma aqui. E a outra aqui embaixo. Então, eu vou pegar aqui a minha cola quente. Passo. Venho aqui mesmo na ponta. E coloco. Eu faço a mesma coisa com a outra florzinha. Passo a cola quente. Eu venho aqui embaixo. Agora, eu vou já, eu vou aproveitar, eu vou tá colando o meu bico de parte, também fazendo o acabamento do meio, pra ficar somente a parte do bordado. Então, vai ser assim, ó. Pra tá fazendo o acabamento do meio, eu vou tá usando a fita número 2. Vou tá dando uma seladinha. E aqui, a gente finaliza o nosso acabamento usando a cola quente e a fitinha número 2. Ó, até aquele acabamento normal que a gente tá acostumado a fazer, ó. É só dar duas voltas. Aqui eu passo mais um pouco de cola. Acabamento finalizado, já vou aproveitar e vou usar a minha etiqueta, tá? Só lembrando que as minhas etiquetas, quem faz é a Luana. Vou estar deixando o Instagram dela na descrição do vídeo, tá, gente? É só vocês clicar. E seguir lá a Luana e ficar por dentro de todas as novidades, tá? Essas papeletas também é da Luana, tá, gente? Ela trabalha com todo tipo de papeletas, adesivos, tá? Tudo personalizado. E olha só, gente, que coisa linda, tá? Então, vamos lá conhecer o trabalho dela. Prontinho. Agora, por último, eu já vou aproveitar e vou colar também a minha borboleta. Vai ficar somente a parte do nosso bordado. Eu vou aproveitar, ó, e colo ela assim, ó. Você segura. Aperta. E olha só, gente, o pazinho já fica muito lindo assim, né? Ó, quem quiser deixar assim, já fica bem bonito. Mas agora, a gente vai iniciar o nosso bordado. Então, pessoal, vamos lá para iniciar o nosso bordado. Olha só, já aproveitei, já aprendi aqui a minha agulha, ó. Nessa parte aqui da flor, eu peguei, ó, e dei um nó aqui por baixo, tá? Com três nós. Mesmo aqui na parte da florzinha. E passei a minha agulha um pouquinho mais na frente e saí com ela aqui, ó. E aqui é nessa parte aqui que eu vou começar o nosso bordado. Então, esse bordado aqui, gente, é um bordado bem simples, tá? Recentemente, eu postei até um vídeo, um pazinho. Tá? Então, é praticamente a mesma coisa. Certo? Ó, depois que eu colei a minha flor... Calma aí, gente, enganchou aqui. Ó, aí eu saí com a minha linha aqui, tá? Eu vou começar aqui... Eu não vou iniciar bem aqui, por quê? Porque quando a gente for bordando, as peras vão afastando, certo? Então, não precisa vocês iniciar mesmo aqui, não, ó. Nessa partezinha aqui, não. Tá? Mesmo na beiradinha, não, como se fala, certo? Então, sempre eu uso um pouquinho mais ao lado. Então, gente, voltei, tive que pausar aqui o vídeo, olha só. Aqui eu posso tá iniciando com uma pérola número 4 e uma pérola número 5. Sempre eu gosto de bordar de duas em duas ou de um em uma, certo? Mas sempre eu uso mais de duas em duas pérola. Então, eu vou passear as duas pérola. Ó, venho aqui. Ó. Arrumo as pérolas bem certinho assim, ó. Na fita. Pego. Passo a minha pérola, a minha agulha bem rente à pérola. Eu vou voltar com ela pra cá, porque tá mais próximo da pérola do que voltar pra cá com a agulha, certo? Então, eu volto com a minha agulha pra cá e vou puxar. Olha só como ficou. O que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar novamente com a minha agulha entre essas duas pérola. Vou passar por dentro. Só lembrando, tá, pessoal? Que eu tô trabalhando a parte aqui por dentro. A gente não vai tá costurando diretamente essa parte aqui não, tá? Porque senão vai ficar feio. Venho aqui, ó. Subi aqui com a minha agulha, ó. Entre essas duas pérola. Subi. Vou puxar. E vou passar a minha agulha aqui por dentro dessa última pérola, ó. Passei. Agora tá ok. Vou agora usar mais duas pérola. Finalizei com a número cinco. Eu posso pegar agora uma... Número quatro. Eita, gente, caiu. E uma número seis. Passei. Venho aqui, ó. Arrumo tudo bem certinho. Passo meu dedo aqui por baixo, ó. Pra ajudar. Ó. Arrumo as pérola bem certinho. Seguro. E agora eu vou voltar com essa agulha. Eu vou passar pra cá agora. Porque tá mais próximo, tá? Do que eu voltar com ela pra lá. Então, passo com a minha agulha. Calma aí, gente. Tá saindo do outro lado. Passo com a minha agulha pra cá, ó. Calma. Ó. Por dentro. E puxo. Puxei. O que que eu vou fazer agora? Vou voltar com essa agulha. Aqui por dentro. Ó. Entre essas duas últimas pérola. A gente sempre vai passar pela... É... No meio das duas pérola. E voltar novamente. Que é pra ficar bem firme. Agora eu vou passar pela última pérola, ó. Passei a minha agulha aqui pela minha última pérola. E aqui eu vou puxar. E assim a gente vai bordando até o final aqui. Na parte do nosso laço. Então, olha só, gente. Já finalizei aqui essa parte do bordado. E já iniciei aqui também. Voltei pra mostrar pra vocês. Tá? Mas o bordado é o mesmo. Agora eu vou tá usando uma pérola número oito. E uma número cinco. Então, vocês podem intercalando os tamanhos de pérola. Ó. Ó. Deixa tudo bem certinho. Pega a agulha. Ó. Vocês arrumam. Onde as pérolas vão ficar as pérolas. Aí vem aqui, ó. Bem no início da pérola. E passa a agulha. Pra cá, ó. E eu vou puxar. Ó. Puxei. Vou voltar com essa minha agulha novamente. Deixa eu vir aqui pra vocês verem. Ó. Vou voltar com a minha agulha aqui. Entre essas duas últimas pérola. Ó. Vocês podem observar. Olha só onde é que a agulha está saindo, ó. Não sei se a cama está focando. Ó. Puxo. Mas, gente. Minha unha aqui está grande. Já atrapalha demais. Puxei. A minha linha saiu aqui entre essas duas. E vou passar sempre pela última pérola. E aqui, ó. Aqui dá pra caber uma pérola número cinco. Vai dar pra caber somente uma pérola número cinco. Vou voltar com a minha agulha pra cá, ó. E olha só como ficou bem certinho. Ó. Agora, eu vou mostrar pra vocês essa parte aqui, ó. Que eu vou estar abordando ao lado da florzinha, tá? Então, eu vou passar a minha agulha, vou estar bem aqui no canto. Ó. Bem no cantinho. E vou estar abordando com a pérola número quatro. E também a número cinco. Eu vou usar uma número quatro. E uma número cinco. Depois, a gente vai fazer outra carreirinha de pérola aqui, tá, gente? Que eu só fiz duas e eu vou estar fazendo três. Então, olha só. Coloquei aqui na florzinha, ó. Bem certinho. Venho com a minha agulha. Passa aqui por dentro novamente. Ó. Puxei. Já ficou bordado aqui na florzinha, ó. Tá vendo? O que a gente vai fazer? Faz a mesma coisa. Eu volto com a agulha entre essas duas, a última pérola. Ó. Passei. Puxo. Volto. Vou usar agora a minha número quatro. E uma número cinco. Ajeito direitinho e vejo, mais ou menos, eu vou passar a minha agulha, ó. Seguro. Ó. Deixa eu agir até que vai ficar melhor. Vamos aí. Pronto aqui. Tá vendo como tá ficando super lindo aqui no cantinho? Então, o processo vai ser esse, tá, gente? Não tem segredo, tá? É bem fácil de bordar. Passei. No meio, entre essas duas pérolas. E por último, eu vou passar a minha agulha por dentro da última pérola. Certo? Eu vou usar uma cinco. Aliás, uma quatro e uma cinco. Ó. Passei. Ó. E aqui, a gente finaliza a parte da florzinha. E vamos fazer somente mais um bordado. E, olha só. Aqui, pessoal, eu vou colocar mais um bordado. O mesmo jeito que eu mostrei pra vocês aqui, tá? Vocês fazem o outro aqui também. Aí, eu vou finalizar mais uma carreirinha aqui. E desse outro lado e volto com vocês, tá? Porque aqui vai ser a mesma coisa que eu mostrei aqui pra vocês. Então, pessoal, esse foi o resultado. Espero um monte que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esquece de deixar seu like, seu comentário. Se inscreve no canal se não for inscrito. Então, pessoal, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.